Prepare-se para uma semana irresistível, onde os astros conspiram para trazer uma energia única e cativante para todos os signos. Ares, aproveite sua paixão e determinação, mas evite agir compulsivamente. Touro, cultive estabilidade e segurança, mas esteja aberto às mudanças. Gêmeos, explore suas capacidades, mas evite dispersar energias com muitas possibilidades. Câncer, nutra relacionamentos e emoções, mas evite ser dominado por elas. Leão, brilhe com confiança, mas evite buscar aprovação excessiva dos outros. Virgem, foque na excelência, mas evite ser otimista, crítico consigo mesmo e com os outros. Libra, cultive harmonia e equilíbrio, mas não evite confrontos quando necessário. Escorpião, use sua intensidade para transformar desafios em oportunidades, mas evite o controle excessivo. Sagitário, expanda os seus horizontes, mas mantenha o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Capricórnio, alcance suas metas com determinação, mas não sacrifique sua saúde emocional. Aquário, seja original e fale sobre as suas emoções, mas não se isole emocionalmente dos outros. Peixes, conecte-se com sensibilidade, mas mantenha-se no presente, evitando sonhar demais não colocando os pés no aqui e agora.